E produz muito, mas não há políticas, estratégias de promover empresas que possam escoar os produtos e fazer a comercialização. E o MDM quer fazer isso. O que nós queremos? Que haja uma agricultura resiliente, mitigação às mudanças climáticas. Não é verdade. Afro-mingles, mamãe, chique, hey, damn. Agustho Music, Soul of Dutch. Eu não estou ouvindo, mamãe e mamãe, meu irmão, eu não estou ouvindo. Eu não entendo, mas porque que os melhores sempre morem O homem que o povo beirense sempre acreditou Nas suas palavras confiou, por isso o beira parou Deixou um vazio na nossa cidade e não sou Ele merece uma estátua na praça do município Já agora eu me pergunto o que será do seu partido A família é lutada, condolências de endereço Por isso vos peço alguns segundos de silêncio Iri kuche mamare baba, matura moyo wedu Aiti nari sila patoraba, neguti a iguanisa gurisa somwe Iri kuche mamare baba, matura moyo wedu Aiti nari sila patoraba, neguti a iguanisa gurisa somwe Ui 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 baby Acreditar é difícil que o nosso mambo Já não faz parte dos vivos, deve-se mango O homem que sempre mantinha a cidade limpa Cidade linda, por causa dele beira é bonita O homem foi grande, fez muito pela cidade O povo beirense deramou lágrimas de sangue Quando soube que deve-se mango já não existe Nas mídias só passava essa notícia triste O galo se foi, a capoeira tá vazia Cantava no centro, em todo o país se ouvia As suas melodias, casou e teve ovos Com suas composições conquistou povos Cantava toda manhã O galo dormiu boy, jamais acordará Jamais cantará, jamais ouviremos os cáticos matinais Eu chorei em casa, não nas redes sociais O projeto Mankila Music Beira ficou de luto e eu disse isso no princípio Já se foi um dos melhores presidentes do município Os ninhão escalaram os seus tambores Mas sem nem mandar choram O que será dos cantores? O povo da beira nunca vai esquecer Aquilo que fez pela cidade e até morrer Devem ver por simango na beira fé história É por isso que estará sempre na nossa memória Sim, vamos lá! Nelicuche mamare baba Matora moyo veru Ai tingari sirapadoroba Neguti ya ibanisa gurisa zahumwe Nelicuche mamare baba Matora moyo veru Ai tingari sirapadoroba Neguti ya ibanisa gurisa zahumwe Ule, 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 baby